A conferência magna lotou o auditório central da Universidade Federal do Maranhão. Com o tema mudanças climáticas, o problema da escassez das águas e dos contaminantes emergentes, o professor doutor Damiá Baceló, que é uma das maiores autoridades em gestão de proteção à água no mundo, explicou, através de palestra, todas as consequências destes impactos climáticos e ambientais. A conferência trata de diferentes aspectos que afetam o meio aquático, não só com relação à quantidade da água, ou seja, problemas de escassez ou problemas de excesso de chuvas e enchentes, mas também o problema da qualidade da água. A água é o recurso natural mais abundante do planeta. Ela está no dia a dia de qualquer pessoa. Mas esse recurso fundamental para a sobrevivência dos seres humanos enfrenta uma crise de abastecimento. Para se ter uma ideia, estima-se que 40% da população global viva hoje sob situação de estresse hídrico. Existem regiões onde a oferta anual de água está no limite mínimo. E para piorar a perspectiva para o futuro, é de maior escassez. Os dados são da ONU. O assunto é pertinente. O problema com a água está em todos os lugares. Aqui mesmo no Maranhão, grande parte dos rios estão poluídos e as mudanças climáticas prejudicam as reservas que estão abaixo do limite mínimo, geram queimadas e afetam safras agrícolas. E isso atrapalha o crescimento econômico do Estado. Ou seja, a água não é importante apenas para o consumo humano. Tudo depende dela. Mas esse cenário ainda pode mudar desde que a sociedade esteja disposta a mudar seus hábitos. Como, por exemplo, diminuir a quantidade de substâncias que se utiliza, dos fármacos e produtos que podem também contaminar essas águas, como pesticidas agrotóxicos e outros contaminantes.